O Recife ultrapassou hoje as 500 mortes pelo novo coronavírus E o prefeito-geral do julho decretou luto oficial de três dias Também hoje, a gestão municipal entregou um alojamento para profissionais de saúde Que atuam no combate à covid-19 e tem medo de contaminar parentes O alojamento provisório vai começar a funcionar na próxima semana Ele foi montado em um prédio da Secretaria de Educação do Recife Que fica no bairro de Santo Amaro A unidade estava sem funcionar por conta do isolamento social e do recesso das aulas Aqui, profissionais de saúde do Recife Que estão na linha de frente de atendimento a pacientes com a covid-19 E precisam se afastar dos familiares para evitar contaminação Terão à disposição estrutura com banheiros, sala de conveniência, alimentação, internet Espaço para leitura e distração e segurança 24 horas A ação é pioneira no Brasil São profissionais de saúde da ponta que estão atuando no enfrentamento à covid-19 Na atenção básica, na atenção hospitalar e também no SAMU Pessoas que estão preocupadas, por exemplo, porque tem familiares em casa, familiares de primeiro grau Com comorbidades ou fatores de risco Então, além do trabalho da exposição, se preocupam de voltar para casa Os interessados devem se cadastrar pelo e-mail alojamento-provisório-pcr-gmail.com E comprovar que se enquadram nas exigências A gente fez uma escolha de unidades de saúde que estão nesse território da cidade Para que exatamente facilite, inclusive, o transporte das pessoas para irem trabalhar Então, as unidades de saúde são a Policlínica Professor Barros Lima, aqui em Casa Amarela Também a Unidade Valdemar de Oliveira, que fica aqui pertinho também Perto aqui da Unidade da Praça Abreu e Lima E temos também a sede do SAMU, nessa região da cidade Então, essas unidades, as pessoas que se enquadrarem nos critérios Então, tem que ter 18 a 59 anos Tem que comprovar que tem um parente de primeiro grau em casa Com uma comorbidade, um fator de risco E pode se inscrever no site da Prefeitura a partir do final de semana Nesta sexta-feira, o Recife chegou às 507 mortes por conta da Covid-19 Doença que é provocada pelo novo coronavírus Por conta disso, o prefeito do Recife, Geraldo Júlio Decretou luto oficial de três dias na capital pernambucana O decreto foi publicado hoje no Diário Oficial do Município E a Prefeitura do Recife lamenta as mortes E se solidariza com as famílias dessas vítimas 14 mil vidas perdidas por Covid-19 No nosso país, no Brasil e aqui em Recife Temos 500 famílias que choraram a perda dos seus entes queridos E a gente aqui ressalta, com a decretação desse luto O prefeito Geraldo Júlio dá uma mensagem Recife está de luto, Recife está mobilizado E há uma maneira de evitar que mais pessoas percam a vida É fazer o isolamento social e agora, mais do que nunca, ficar em casa E aí E aí E aí E aí E aí